Em Rio Preto, o comércio também tá com horário especial. Vamos conversar com a Melissa Alcântara, que vai trazer os detalhes pra gente. Até que horas as lojas funcionam hoje, Mel? Bom dia pra você, boa semana. Oi casa, bom dia pra você, boa semana pra todo mundo que tá assistindo a gente. Olha, as lojas aqui no Calçadão funcionam hoje até as 8 horas da noite. Como aí em Aracatuba, aqui também tá bastante movimentado. O pessoal realmente comparecendo em peso nessa véspera de dia das crianças. Nos shoppings, horário normal de funcionamento até as 10 horas da noite. Então o pessoal vai ter um tempo aí de sobra pra sair do trabalho e com tranquilidade comprar seu presente do dia das crianças. Não conseguiu hoje? Tem amanhã também. Amanhã o Calçadão funciona das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. O shopping azul hoje até as 6 horas da tarde e amanhã até as 3 horas da tarde. Amanhã os shoppings funcionam das 2 da tarde até as 8 horas da noite. É aquele horário que a gente já tá acostumado de feriado. Já as praças de alimentação abrem um pouquinho antes pra receber, claro, os clientes. A partir das 11 horas da manhã já vão estar funcionando. E os comerciantes por aqui também estão otimistas, acreditam que as vendas vão ser um pouco melhores que as vendas do ano passado. Enquanto eu acabo de dar o serviço, deixa eu deixar o Silvinho mostrar um pouquinho do movimento aqui no Calçadão pra vocês, né? Pra quem tá procurando diversão, vai ter a opção dos parques ecológicos, do zoológico, da cidade da criança. Das 9 da manhã até as 5 horas da tarde, esses locais vão estar abertos recebendo aí o público pra trazer um pouquinho de distração, um pouquinho de alegria pra meninada. A gente já contou aqui no jornal que esses locais voltaram a funcionar no sábado e amanhã vão estar abertos, vão estar aí funcionando normalmente pra atender as pessoas, pra receber o pessoal. Fica então aqui o nosso serviço, o nosso desejo de que seja um feriado tranquilo e de muita diversão, né Casa Grande? Exatamente isso, que seja bom pro comércio, que seja bom pra todos aí, pra gente conseguir aos poucos fazer, movimentar novamente a economia da região. Obrigado, viu Mel?